O porta-voz da Presidência da República, General Otávio do Rego Barros, afirmou que o anúncio dos detalhes sobre a liberação do saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, está mantido para quarta-feira. Questionado se os saques valerão para contas ativas e inativas e se a liberação de recursos será de 30 bilhões de reais, ele disse apenas que o tema está em estudo pela equipe econômica. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o governo estuda agora limitar os saques das contas do fundo a 500 reais nesse ano. O valor máximo seria para contas ativas dos contratos atuais e inativas dos contratos inativos. Além do limite para 2019, a pasta também estuda alterar os montantes de liberação do saldo. O percentual de 35% chegou a ser cogitado para contas com saldo de até 5 mil reais, mas agora pode ser aplicado para contas com montantes menores. Diga aí, André Aza. Pois é, Vitor. Primeiro fazer aquela ressalva histórica necessária. Esse dinheiro é nosso, esse dinheiro foi confiscado, é um saque compulsório do trabalhador, da remuneração do trabalhador. É importante deixar isso bem claro. Outro ponto importante, e essa questão do FTS das contas ativas deixou isso bem claro, é a dependência da construção civil brasileira desse dinheiro. Como o financiamento a partir da poupança do FGTS é decisiva para o setor de construção civil brasileira. Nós vimos isso no momento em que o governo... ...fazer avançar uma possibilidade maior de saque do FGTS e o pessoal da construção civil se mobilizou. Inclusive, houve reuniões privadas do presidente com empreiteiros, com donos de construtora, fora da agenda, aquilo que se criticava antes. Isso é uma coisa. A ideia de se autorizar, considerado esse contexto, de se autorizar saques do FGTS das contas ativas é ótimo. É uma ótima ideia. Funcionou muito bem no governo Temer, no caso das inativas. Tem tudo para funcionar melhor ainda no caso das ativas. Considerado, portanto, esse contexto e a necessidade do setor de construção civil, faz sentido que o governo encontre um equilíbrio, um meio termo... ...para que a coisa possa andar atendendo o trabalhador e botando o dinheiro na ponta, estimulando o consumo, sem quebrar o setor da construção civil. Esse contexto, insisto nisso, nos indica um outro problema. Quer dizer, nós precisamos avançar de modo a que a dependência do setor de construção civil do dinheiro do FGTS diminua. Então, identificado o problema, a crise apareceu, vamos injetar dinheiro na economia, liberar parte. Não se sabe em que modalidade, em que grau, se esse teto de 500, 35%, cada um fala uma coisa. Vamos esperar o projeto, mas vamos liberar uma parte desse dinheiro para o trabalhador e, aos poucos, permitir que o setor da construção civil consiga avançar com as próprias pernas. Tem um outro detalhe. Alguém como eu, por exemplo, que sou um executivo do mercado editorial e que tenho uma conta ativa no FGTS, não faz o menor sentido que eu, nesse momento, possa sacar o meu FGTS. Pensando nessa lógica de injeção de dinheiro na economia. Então, é importante pensar em critérios, em escalonamento, para que privilegie aqueles que ganham menos, que têm menos conta no FGTS e para quem? Porque a gente não pode esquecer isso. Para as pessoas, para muita gente, 500 reais liberado do FGTS é um dinheiro decisivo. E, no total, o total global projetado, nessa modalidade de 500 reais, é de 30 bilhões de reais, 30 bilhões de reais injetados na economia. Ainda que seja para o sujeito pagar dívida, outras coisas. Então, eu acho que é bom que esse debate esteja em curso. Ele mostra, ele expõe as fragilidades do setor de construção civil. Ele mostra, lembra a todos nós que o FGTS é um dinheiro nosso. E um debate público, no processo de construção daquilo que será, finalmente, o acordado, já é um debate bom para todo mundo. Quer dizer, a gente faz repensar a nossa condição mesmo, escalonar, pensar em quem trabalha, em quem ganha menos, para quem esse dinheiro faz diferença. Eu estou bastante feliz com esse debate. É um debate, a rigor, diz aí, Alexandre Boas, é um debate liberal. E você, Vera, gosta dessa ideia de limitar os saques do FGTS? Eu acho que o projeto já deveria ter sido lançado com começo, meio e fim. Ele parece estar sendo esquadrinhado ao longo do jogo. Ele foi lançado ali como uma boia de salvação para uma economia que não se recuperava. E parece ainda não estar bem desenhado na cabeça das autoridades da área econômica. Quando o Temer lançou, era um projeto que estava inteiro, estava redondo. Você podia sacar a totalidade das contas inativas, teve um escalonamento pela sua data de nascimento, se eu bem me recordo. E cada um podia sacar tudo aquilo que tinha direito, eu mesmo saquei, foi bem organizado. Então, é preciso primeiro organizar. Organizar essa estratégia, fazer com que os critérios sejam conhecidos e que eles sejam efetivados. Não que cada dia tenha uma informação conflitante a esse respeito. Dito isso, é bom, é um combustível rápido, de queima rápida ali na economia. Pode ajudar a fazê-la girar nesse momento em que ela está patinando e com dificuldades de retomar. Mas eu acho também importante que se tenha, aí sim, isso que o André Asa falou, a decisão definitiva e de fundo sobre o destino do FGTS. É bem mais razoável que se abra a mão de um dispositivo que é antigo, que faz com que as pessoas fiquem com o dinheiro muitas vezes parado, não rendendo aquilo que ele deveria render, quando haveria formas mais modernas e mais, inclusive, rentáveis, de fazer o dinheiro crescer, de fazer esse dinheiro ser empregado. Então, eu acho que as duas coisas deviam correr em paralelo. Projeto para essa injeção rápida de recursos na economia, por meio dos recursos do FGTS, e também uma solução de fundo para a questão do FGTS. Diga lá, Alexandre. Olha, o FGTS é uma excrescência, é mais uma daquelas, daqueles entulhos da CLT, inspirada na Carla Del Lavoro, na maneira fascista do sentido técnico, não no sentido do xingamento, mas no sentido técnico, o governo do Benito Mussolini tinha um tipo de legislação trabalhista que inspirou muito, infelizmente, a CLT Varguista, Vargas e muitos dos integrantes do seu governo, que eram muito simpáticos ao Mussolini e ao tipo de governo que ele fazia na Itália. E a gente tem que, aos poucos, livrar o brasileiro, principalmente o brasileiro mais pobre, desse tipo de programa, que é, na verdade, uma transferência de renda do trabalhador e do empreendedor para o governo. Só para ficar com o número, eu recebi esse número não tem muito tempo, se você tivesse mil reais no FGTS em 2008, passados dez anos, em 2018, no FGTS o seu rendimento teria sido de 51%, você teria mil e quinhentos e dez reais. Se você tivesse investido no Tesouro Direto, que é uma aplicação extremamente conservadora, nada de risco, você teria dois mil e oitocentos reais ou o seu patrimônio teria, o seu investimento teria dado 180%, quatro vezes mais do que o FGTS. O que quer dizer isso? Traduzindo para você, trabalhador, você está sendo roubado. O FGTS é uma maneira que governos sucessivos do país, que o Estado brasileiro faz para meter a mão no seu bolso e te roubar. No mínimo, no mínimo, o FGTS deveria ser opcional. Então, já começa a ter uma conversa em alguns políticos, no Congresso Federal, eu vi algum tipo de especulação sobre isso, para circular, para haver uma PEC, para transformar o FGTS, no mínimo em opcional, o que eu acho que seria já um grande avanço. O Brasil precisa parar com esse dirigismo, com esse intervencionismo, parar de se meter e encarecer a folha de pagamento, o custo Brasil. Se você tem um empreendedor de um lado e o trabalhador recebendo o salário do outro, o governo não tem que se meter, não tem que botar a mão no bolso de ninguém e deixar o trabalho mais barato possível, porque quanto menos custo, menos imposto, mais emprego. e o Brasil precisa desesperadamente gerar vagas e emprego. Eu concordo que o FGTS, ele é ultrapassado como mecanismo por essa questão, de que ele não rende o suficiente e tal. Mas, de certa maneira, eu tenho dúvidas de chamá-lo de, simplesmente, de uma excrescência. Ainda mais num país como o Brasil, que já tem sérios problemas de emprego e sérios problemas, também, de proteção social. retirar, pura e simplesmente, o FGTS, sem nada no lugar, neste momento, social e econômico do Brasil, acho que é algo que não é factível. Essa ideia, por exemplo, de retirar a multa, isso ontem a Denise falou aqui no Jornal da Manhã. A multa não é um fator de impedimento na hora da decisão de contratação, mas tem sido, muitas vezes, um fator assegurar o empresário na hora de decidir uma demissão, porque, como é caro demitir, ele acaba mantendo o emprego. Será que, sem a multa, não haveria muito mais demissões? Essas discussões, elas são bem complexas, dada essa natureza a que o Alexandre se referiu. O Estado brasileiro tem na sua formação, lá no varguismo, lá atrás, na formação da sua política trabalhista, um emaranhado de legislações e de dispositivos que ingessam muito a coisa. Só que tirar todo esse aparato de uma só vez, sem nada no lugar, as empresas são obrigadas a depositar também. Não é só o trabalhador que está sendo, enfim, a quem está sendo impingida a questão do FGTS. É uma via de mão dupla. Então, acho que tem que ser bem estudado. Acho que essa coisa de tentativa e erro, cada dia vai ser de um jeito, não é bom, não é transparente, causa um certo desconforto no próprio mercado, nas empresas, nos trabalhadores. era bom que esse projeto fosse mais bem esquadrinhado. Fala, Alexandre. Não, só para dizer que esse debate é muito importante, que bom que a gente está tendo, a gente tem que ter mesmo, o Brasil tem que discutir esse LT, tem que discutir essas regras. Nós vamos mudar esse LT em um dia, em um ano, em dez anos, é outra coisa, claro, tem que ter debate, tem que ter, eu sou o mais favorável do mundo, a transição entre o Brasil que eu imagino e o Brasil que é hoje, mas o fato é, no mundo, se você olhar o fluxo migratório das pessoas, as pessoas migram de países com mais leis trabalhistas para países com menos leis trabalhistas e isso deve ter algum motivo. O motivo é que quando o governo se mete e encarece a folha de pagamento, você tem menos salários, menos renda na mão dos trabalhadores e menos emprego. Claro que o Brasil está mergulhado nessa legislação há muitas décadas, ninguém quer dar um cavalo de pau de um dia para o outro, mas que é preciso se discutir como deveria haver alguma transição para algum dia um modelo mais liberal das economias de primeiro mundo, dos países que dão certo, dos países que crescem e geram mais emprego, onde você tem menos intervenção estatal na folha e no emprego e mais liberdade o que gera mais emprego e melhor de salários, acho que é a discussão que tem que ter. Se essa transição vai demorar um dia, um mês, um ano, dez anos, nós podemos, claro, evidentemente, debater mais que o debate aconteça. Fala aí, André Aza. Pois é, e eu quero insistir na tecla de um detalhe importante que aumenta a complexidade desse debate, que é o fato do FGTS ser o grande financiador da construção civil no Brasil. Não é trivial, é um sistema de dependência. A gente não pode simplesmente tirar de uma hora para outra, porque está claro que quebraria esse sistema. Isso é um problema. Eu estou dizendo aqui sempre que é um problema que a construção civil brasileira dependa do financiamento decorrente do FGTS. A gente viu a grita agora recente, mas o fato é o seguinte, também a construção civil é grande geradora de emprego, mantenedora de emprego, mantenedora de emprego, geradora de empregos e mantenedora de empregos. Então, também é um elemento que torna ainda mais complexo o debate sobre o futuro do FGTS. Mas que tem um problema aí, que não é apenas da rentabilidade e da aplicação, que esse problema existe e que a gente precisa enfrentá-lo e a gente enfrenta aqui no 3 em 1, isso sem dúvida nenhuma.